É pra ninguém ficar parado, isso é forro dos Blazer É mais uma nova, hein? É sucesso, é lançamento Manda um abraço a MG Produções Manda um abraço a meus amigos da GL, as Invações Alô Gilmar Alô Elton Bora pra lançar, rapa Se quer saber da minha vida, rala no meu Facebook O favor é lindo de um, mas também eu não vivo do Já olhou as minhas copas, já curti meus comentários Pois sai daí, pois sai daí o teu otário Sei que tu é invejoso, não tem nada pra fazer Agora eu vou dizer, agora eu vou dizer Sei que tu é invejoso, não tem nada pra fazer Agora eu vou dizer Ele, ele é o invejoso Ele, ele é o invejoso Inveja mata, inveja mata Fala de mim, fala de mim no meio da praça Inveja mata, inveja mata Fala de mim, fala de mim no meio da praça Em vez da mata, em vez da mata Fala de mim, fala de mim no meio da praça Em vez da mata, em vez da mata Fala de mim, fala de mim Isso é forró dos blazes A banda nova do momento Chegou pra ficar, hein? É mais uma da MG Produções Você quer saber da minha vida? Rala no meu Facebook Por favor, olhe tudinho Mas também não me cutuque Já olhou as minhas fotos Já curtiu meus comentários Pois sai daí, pois sai daí, ô seu otário Sei que tu é invejoso Não tem nada pra fazer Agora eu vou dizer, agora eu vou dizer Sei que tu é invejoso Não tem nada pra fazer Agora eu vou dizer Ele, ele é o invejoso Ele, ele é o invejoso Em vez da mata, em vez da mata Fala de mim, fala de mim no meio da praça Inveja mata, em vez da mata Fala de mim, fala de mim no meio da praça Inveja mata, em vez da mata Fala de mim, fala de mim no meio da praça Inveja mata, em vez da mata Fala de mim, fala de mim Manda um abraço a toda a galera do Jatobá